Fala pessoal aqui do canal, tudo bem com vocês? Galera, esse é um modelinho de geladeira que faz muito sucesso dentro da marca da Electrolux. Aproveita para se inscrever aqui no canal, pessoal, o link dessa geladeira está aí na descrição, dá uma acessada e uma conferida. São os preços mais baratinhos do Brasil. E por que esse modelo é bacana, galera? Por que ela tem tantos feedbacks positivos? O primeiro fator, ela está dentro da classe A de economia de energia. Então isso é muito importante porque geladeira é um item que fica ligado 24 horas por dia. Então ela ser econômica vai aliviar muito o seu bolso aí no mês a mês, porque não vai ter um gasto gigante. Ela já faz parte de uma categoria maior de geladeira, é bem grande. 474 litros é muito grande. Então isso acaba sendo legal porque você consegue guardar mais seus alimentos e visitar menos o mercado, diminui custo. Mensalmente isso é muito bacana porque você aproveita melhor cada vez que você vai no mercado. Além de você ter mais espaço para guardar, facilita. É bem melhor quando você tem uma geladeira grande e você pode estar escolhendo os espaços, deixar os alimentos mais acessíveis e mais separados, um alimento separado do outro. Até para não existir, né? A contaminação, não contaminação ruim, mas a contaminação do alimento interferir no gosto do outro, sabe? Então quanto maior é a geladeira, melhor é essa qualidade. Isso é muito bacana. Tem a parte de fazer gelo também, isso é um ponto sensacional. Um outro fator também que eu acho muito legal nesse modelo de geladeira é o fato dela ter as prateleiras todas transparentes. Também a caixa lá embaixo. Assim na hora que você abre você já consegue ver tudo que você tem ali. Fica mais fácil, né? Até porque se você tem mais pessoas na sua casa, provavelmente uma dessas pessoas vai arrumar a geladeira. E o restante meio que vai ficar na surpresa ali toda vez que abrem, né? Quem arruma sabe onde já está, mas quem não arruma vai ter que abrir para poder ver. Então facilita também ter todas essas prateleiras que são transparentes. Facilita demais ali no uso do dia a dia. Outra coisa também que eu gosto muito, pessoal, são as medidas. Apesar dela ser uma geladeira grande, ela acaba sendo uma geladeira muito boa para você que mora em apartamento, para você colocar dentro de elevador de carga, passar por corredor. Porque na base dela é 70 por 76 centímetros. De altura ela é alta, né? 1,89 é alto. Então é uma geladeira que você consegue também colocar em ambientes que são menores, como apartamento. E hoje em dia, muitas pessoas acabam morando dentro de apartamento. Então essa é uma vantagem, você conseguir levar a geladeira para dentro sem danificar ela nesse processo aí. Porque a gente sabe que tem muitas geladeiras que acabam se danificando no transporte, né? Então galera, acessa o link da descrição, dá uma acessada, uma conferida, um modelinho bem legal. Se você já tem essa geladeira, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ela, né? Compartilha tudo aqui, é muito legal a participação de vocês por aqui. Se inscreve, ativa o sininho, o link de referência desse modelo de geladeira está aí na descrição, pessoal. Só acessar para vocês poderem dar uma conferida, tá bom? São os preços mais baratinhos do Brasil que nós conseguimos encontrar no momento para essa geladeira, beleza? Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!